Vamos lá, gente. Mais uma questão aqui de redação oficial agora sobre coesão e coerência. Vamos tratar desse assunto aqui numa questão. Bora lá? Ó, coesão e coerência são atributos da redação oficial e estão devidamente preservadas no enunciado. Dá uma lida no enunciado, vê se tem realmente coesão e coerência aí. Certo ou errado? Eu venho com a resposta e o comentário. Está valendo, pausa o vídeo. Bom, errado por quê, gente? Olha o que acontece aqui no manual de redação. Ele menciona o seguinte, que a coesão e coerência, que é indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Bom, legal. Isso que menciona o manual. O que está errado aí, gente? Aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Então, convidamos alguém, né? Convidamos alguém para alguma coisa e não há. Então, essa preposição há, que é um elemento conector, né? Esse elemento conector está errado. Nós temos um problema de regência, né? E depois, a continuidade do texto, também por meio de um elemento conector, que é chamado conjunção. Na verdade, esse há onde está errado. Primeiro, porque esse há aqui, preposição, dá onde que foi sair essa preposição, se não tem nenhum verbo exigindo essa preposição aqui, ó. Segundo, que o onde aqui precisa estar no sentido de lugar, o espaço físico. E quando ele menciona, convidamos vossa senhoria a compor a mesa sobre educação ambiental, onde, suas ideias, educação ambiental não tem sentido de lugar. Então, não pode ser um onde. O mais adequado aí é a conjunção pois ou porquê. Então, a gente tem regência e uso da conjunção, norma padrão. Então, vejam só, gente. Para você que fizer a assinatura, né? Nessa nossa assinatura premium anual, você vai ter acesso a todos os cursos, inclusive, de redação oficial e de língua portuguesa. Você reparou que essa questão aí de redação oficial tem a ver com gramática? Então, olha, são dois assuntos que nós precisamos conhecer, né? Clica no link abaixo, gente. Faz a inscrição aí nessa assinatura. Entra com a gente aqui, que nós vamos tratar de diversos assuntos com várias matérias para vocês. Inclusive, um diferencial nosso aí, que é a participação dos grupos no WhatsApp e das lives que eu já comentei com vocês aí, tá bom? Estou te esperando aí. Fica ligado aí. Tem mais dicas para vocês aí. Fica ligado.